É, mandando rap que é na hora, olha só, tô mandando o som aqui que é sem demora É sem demora, é improviso, ela não tá, é pronta, olha só Tô bugado, eu acho que eu tô de cara, mas vou mamontando já chegando na levada Agora eu vou falar, eu tô rimando eco-choke, mas eu já pulo na tua mente e eu já dou um jump Essa pata eu tinha menininha, mas me apanha na minha quebrada, ainda sai aqui só de calcinha Tá fechado, tá fechado, você já tá, nunca já Fique tanto até no sótão, falasse de basquete parceiro, prazer, eu sou Michael Jordan Então, eu já cheguei na levada, na primeira vez eu, porque eu vi de baramba Você já tá travado, mas a campanha aqui passei, tô vendo improvisado Aqui na caixa o mais, tanto não aguenta, se liga, fica na minha frente, é só cuido de ponto 40 Ponto 40, mas a minha mente é mais blindada que um, a ponto 50 é mais alto, te dou de 38 Porque eu vou te tira, porque tu só dá desgosto Eu já tô muito fardo, tu tem outro, eu vou amendo e já tá lenta Tu não aguenta, a rima é boa, mas não vai 40 Eu digo aqui é pra tu, se tu não cai pra cima, parceiro, hoje tu vai ganhar um x1 É, já tá na tua centena, falou de 40, nesse chumbi vou levar a quarentena É, chegou já a tua quarentena, mandando som aqui, eu sei que eu, meu amanhecer, sempre vai ser plena Eu não mando som, se liga o dilema, a gente chega aqui no rap, parceiro, e passa um poema A senhora levada, a rima é louca, tu não aguenta, fecha a boca Chama os moleques, eu tô chamada aqui na praça, hoje o menino vai atender uma aula de improvisada O teu que tá chegando aqui, na ascensão, eu tô mal, a gente chega aqui na roda, em casa, em formação O rap é conteúdo, vem do dia a dia, eu do orgulho, eu mantendo tudo numa periferia Tu não aguenta, quero ver se tu tem rima, chega aqui, parceiro, e não paga, é de menina É, eu sei que tudo na vida, mano, passa, é bom viver na periferia, ruim é viver sem casa Mas que eu tô na rua, parceiro, mas mostra a cultura, parceiro, mandando um rap agora, falando toda a tua estrutura É, eu tô aumentando o meu cérebro, e mostrando aqui que eu não sou o pique cérebro Olha só, tu é fraco, eu sou mago, não tenho cálcio, mas tu quer ajudar no rap, mano, te dou um cálcio Não, 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 se tu tá ligado, porque eu sei que o mundo me manda tu pisar, mas lá embaixo O rap não é doido, aprende o improvisado, eu sou o choco, não te mato, mano, te dou uma aula de improvisada Olha só, moça complexo, é, tu é o choco, tu rima, parece que é um boneco, é melhor ficar carado É melhor aumentar a tua filha, porque tu sabe nem um pouco da minha trilha Eu sou o choco, sou o boneco assassino, eu não sou o coringa, mas eu mato e saio rindo Aprendi isso, essa é a minha levada, eu sou seu choco, tô a panha aqui na minha casa Choco, se liga aí meu choco, tu é o choco, tu sorri, eu tenho destrucalado, eu sou o demolidor Eu sou o que eu falo, eu sou um homem mudo, e quando tu manda teu rap pra eles, o maior ser eu fico surdo